Derruba Quando o chiclete toca é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba O chicleteiro quando a junta é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Balançando a massa, vai levando o meu povo O chiclete arrasta, pode vir que tá gostoso Nosso verão é temperado com dendê Dona Bahia não tem como esquecer Quando o chiclete toca é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba O chicleteiro quando a junta é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Aqui no chiclete sempre cabe mais um Se junte com a gente tem fuso e zum 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 Um de braços abertos tô sempre a esperar Se tem chiclete eu tô lá Quando o chiclete toca é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Chicleteiro quando a junta é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Segura! Segura! Quando o chiclete toca é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Chicleteiro quando a junta é um tal de empurra, empurra Derruba, 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 derruba Uh! Chic! Chic!